De barbalha para o Brasil, Marcos Tagino, a voz romântica do Cariri. Como vou dizer pro meu coração, que você já não me quer mais, que me trocou por outro amor, que foi embora e não volta mais. Como vou dizer pro meu coração, que você já não me quer mais, que só me imutiu, te amei demais. Foi como o sonho que passou, que te trouxe e te levou, foram quantas noites sem dormir. Mas, se você quiser voltar, sabe onde me encontrar, saiba que estarei sempre aqui. E entra no meu quarto, e tira essa roupa, E vem, fazer amor comigo, toda madrugada. E entra no meu quarto, e tira essa roupa, E vem, fazer amor comigo, toda madrugada. Como vou dizer pro meu coração, que você já não me quer mais, que me trocou por outro amor, que foi embora e não volta mais. Como vou dizer pro meu coração, que você já não me quer mais, Só me iludiu, te amei demais. Foi como o sonho que passou, Quem te trouxe e te levou, foram quantas noites sem dormir. Mas, se você quiser voltar, sabe onde me encontrar, Saiba que estarei sempre aqui. E entra no meu quarto, e tira essa roupa, E vem, fazer amor comigo, toda madrugada. E entra no meu quarto, e tira essa roupa, E vem, fazer amor comigo, toda madrugada. Essa vai pra todos os corações apaixonados. Paulo Passistinha de Romero, e toda a galera do Mercadinho Tradição. Tamo junto, parceiro! Vem aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar, e você quer saber, Te esqueci, há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, Esquece, que eu nem gosto de calor. Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, Esquece, que eu tá fora é bem melhor. Coração receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou, já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Ô, paixão! Vai valorzão pra meu parceiro Marcinho Lima! Meu parceiro Július, tamo junto! Vem aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar, e você quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor. Coração receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. P.E.S. Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Não sinto falta dos seus beijos, do seu corpo nem do seu olhar Fico me olhando pelo espelho e perguntando será que um dia vou me perdoar Estou bem mas ainda está doendo, não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo Mas vou levando a vida numa boa, dá tudo certo de mim com outra pessoa Eu sei, você sabe como me dei mal e sabe que essa mentira é tão banal Eu sim, eu tenho que te confessar, eu sinto falta sim de tudo, isso é natural Não consigo entender, não aceito te perder Vou tentando superar, mas dá difícil esconder Não vou pedir pra voltar, só porque amo você Se já não quer me amar, o que é que eu posso fazer Não sinto falta dos seus beijos, do seu corpo nem do seu olhar Fico me olhando pelo espelho e perguntando será que um dia vou me perdoar Estou bem mas ainda está doendo, não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo Mas vou levando a vida numa boa, tá tudo certo de mim com outra pessoa Eu sei, você sabe como me dei mal e sabe que essa mentira é tão banal Eu sim, eu tenho que te confessar, eu sinto falta sim de tudo, isso é natural Não consigo entender, não aceito te perder Vou tentando superar, mas dá difícil esconder Não vou pedir pra voltar, só porque amo você Se já não quer me amar, se já não quer me amar Se já não quer me amar, o que é que eu posso fazer Não consigo entender, não aceito te perder Vou tentando superar, mas dá difícil esconder Não vou pedir pra voltar, só porque amo você Se já não quer me amar, o que é que eu posso fazer Marcos Tagino, a voz romântica do Cariri O que é que eu posso fazer Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Marcos Tagino, a voz romântica do Cariri Abre o jogo acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alô São Santa Cruz, meu parceiro Eric Divulgações, tamo junto Marcos Tadino, a voz romântica do Cariri Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim A primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer vai precisar de um transplante Eita, essa é pra comer água Marcos Tardino A voz romântica do Cariri Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Comigo assim Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico te esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, ah, ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala Aí também Qual a luzão pra meu amigo Meu parceiro Robério Mix? Vamos junto! Marcos Tagino A voz romântica do Cariri Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado E esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai Vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai Levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala Aí também Marcos Tagino Marcos Tagino Em ritmo de pisadinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Eu sei que vai rolar a briga Quando chega lá em casa Depois da briga Ela chega bem pertinho Me chamando de Marquinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Oh, ah, ah Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Eu sei que vai rolar a briga Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Depois da briga Ela chega bem pertinho Me chamando de Marquinho Ela vem me abraçar E ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Ah, ah, ah Eu vou fazer amor com ela Puxa Eita, espinhaço não vem Bota pra tocar janeu do paredão Fernando do paredão Marcos tá agindo Em ritmo de pisadinha E o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer Que o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Que o espinhaço do rei começou a endurecer Que o espinhaço do rei Quebrou 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 Eita, bota pra tocar caracinha no paredão Tamo junto meu parceiro, divulga que é sucesso Espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer que o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer que o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou Marcos Tagino Em ritmo de pisadinha Eita, divulga o canto do paredão Peguei o meu teclado para animar o forró Aqui com o Tagino a pegada é bem melhor Peguei o meu teclado para animar o forró Aqui com o Tagino a pegada é bem melhor E dança, balança, fica sem jeito É desse jeito o Tagino no forró E dança, balança, fica sem jeito É desse jeito o Tagino no forró Poeira tá subindo, o suor está descendo Galera tá dançando, vai, vai no treme, treme Poeira tá subindo, o suor está descendo Galera tá dançando, vai, vai no treme, treme A diferença, a diferença tá no ar Chegou o carro novo, todo mundo que anda A diferença, a diferença tá no ar Chegou o carro novo, todo mundo quente Bota pra fora fogo e no paredão Vamos divulgar, galera Poeira tá subindo, suor está descendo Galera tá descendo, vai, vai no treme, treme Poeira tá subindo, suor está descendo Galera tá descendo, vai, vai no treme, treme A diferença, a diferença tá no ar Chegou o carro novo, todo mundo quente Chegou o carro novo, todo mundo quente Transcrição e Legendas Pedro Negri